Como é que foi a vacina? Bom. Bom? Doeu? Só um pouquinho. A dupla Grenal é de avó e neto. A dona Mirne fez a quarta dose dela hoje. Depois, como a filha trabalha, foi ela quem acompanhou o Wagner Eduardo na tão esperada vacina contra a Covid-19. Ele não quer faltar o colégio dele. Ele é muito presencial. Aí tem que estar vacinado para poder ir na escola? Sem ensinar, não entra. No Rio Grande do Sul, 25% das crianças entre 5 e 11 anos foram vacinadas contra a Covid-19. Em Porto Alegre, o percentual é maior. Até o último levantamento, 43% dos mais de 118 mil pequenos nessa faixa etária estiveram nos postos de saúde para a imunização. Alguns pais alegam dificuldades para levar os pequenos, mas outros não pretendem vacinar os filhos. A questão é, os pais podem ou não decidir pelas crianças? Essa dúvida ganhou força quando, em janeiro, o Ministério da Saúde incluiu a faixa etária dos 5 aos 11 anos no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, dizendo que ela não era obrigatória. Só que a Justiça alerta que a Constituição garante a proteção do Estado para as crianças. E o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a vacinação infantil é obrigatória sim, sempre que recomendada pelas autoridades sanitárias, como é o caso da Covid-19. Ninguém vai perder a guarda dos filhos, nem mesmo ficar sem matricular na escola uma criança sem vacina. Com base em decisão ainda anterior à Covid, a Defensoria Pública esclarece que o caminho não é a coerção, mas a orientação para convencer os pais de buscar a imunização das crianças. Na decisão judicial, o STF disse que a vacinação, sim, para crianças é obrigatória, porém ela não é coercitiva. Por exemplo, se discute a questão de perder a guarda ou de haver uma destituição do poder familiar. Então a Defensoria está, nesse caso específico, defendendo que não é possível essa destituição ou a perda do poder familiar nessas questões de Covid, especificamente. Porque nesse caso existe toda essa controvérsia que o próprio governo federal fez, então não existe por parte dos pais um dólar ou uma culpa sobre esse caso específico. Então uma medida tão severa quanto essa não é recomendada. As medidas devem ser protetivas. O Conselho Tutelar, por exemplo, pode ser acionado pela escola que, por lei estadual, exige cópia da carteira de vacinação atualizada das crianças. Primeira coisa, orientar os pais. Não dando certa orientação. Podem encaminhar os pais para a unidade de saúde ou para uma palestra. Enfim, são medidas mais leves, mas de orientação aos pais. A criança vai ser punida duas vezes. Primeiro, com relação à não vacinação. Segundo, com a questão de perder a guarda dos pais. Então aqui nós estamos tratando do princípio do melhor interesse para a criança. O irmão Frederico, de 12 anos, já ia fazer a segunda dose. Por isso, o Estevam, de 8, estava um pouco ansioso para chegar à vez dele. Eu esperei que não doeste um pouco bastante. É, um pouco bastante. Não tanto, mas não doeu, quase. Pois completar a carteira de vacinação dos meninos com a dose contra a Covid-19 nunca foi dúvida para o Robledo e a Bianca. Não teve nenhuma discussão desde o início. A gente sempre teve o posicionamento de que sim, vacina a gente vai dar por uma questão de proteção e de prevenção a qualquer tipo de problema. Até mesmo se, por acaso, tiver a Covid, tem os sintomas minimizados. Então é uma questão de cuidado com eles e com os outros também. E agora está se sentindo já mais protegido? Um pouquinho. Tem que continuar se cuidando, usando a máscara e tudo mais. Sim. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri